O IFMA Campus Caxias está oferecendo 160 vagas para candidatos que querem ingressar no ensino superior por meio do SISU. As inscrições ocorrem do dia 3 ao dia 6 deste mês. Podem participar candidatos, estudantes que tenham feito o Enem em 2020, não tenha zerado a redação e não tenha participado daquela condição de treineiro, que são aqueles alunos do primeiro e segundo ano. A inscrição é feita online, mas se o candidato quiser precisar de algum suporte, ele pode vir aqui ao IFMA, nós vamos ter o ponto de apoio para ele acessar a internet, seja pelo computador, mas também se ele quiser usar o Wi-Fi da instituição, também a gente libera, autoriza para que ele faça a sua inscrição. Os candidatos podem escolher até dois cursos, entre eles Ciências Biológicas, Matemática e Química, além da novidade, Ciência e Tecnologia de Alimentos. E a novidade para a nossa oferta do semestre 2021.2, que é o curso de Tecnologia e Ciência de Alimentos. É um curso de bacharelado, ele faz parte do nosso programa de verticalização ao ensino, então alunos aí que cursaram o ensino médio na área do eixo de formação de alimentos, é o nosso curso de agroindústria, e o público em geral também que queira se candidatar a uma dessas vagas. Os alunos, os candidatos, na verdade, terão de três a seis para entrarem na plataforma do SISU, no site, efetuarem sua inscrição e aguardar o resultado. Os estudantes devem se manifestar sobre o interesse de participar do cadastro reserva. Caso sobre vagas, esses estudantes podem ter uma nova chance. O primeiro prazo que o candidato fica atento é a inscrição, que começa no dia três e segue até o dia seis. Logo em seguida, ele acompanha o resultado. O resultado vai sair no dia dez. Se ele foi classificado, selecionado, ele faz a matrícula. Se não foi, ele tem um prazo também para dizer que tem interesse em uma das vagas, um dos cursos que ele manifestou, a opção, e aguardar posteriormente a outra convocação, se for o caso. A gente destaca também que o candidato, no período de inscrição, ele pode escolher até dois cursos. Então, essa opção de escolha é importante também, porque quando ele for marcar, participar, se for o caso, da lista de espera, ele vai se pronunciar em relação a um desses cursos que ele manifestou interesse no período de inscrição.